E agora eu vou filmar a parte que vocês gostam, que é das roupas. Tô vendo que tem bastante coisa e eu vou filmar pra vocês. Olha esse blusão lindíssimo, 16 euros, lindíssimo. Eu adoro essas golinhas assim, 5 euros. Vamos ver essa camisa, 15. Olha essa bota, lindíssima essa bota. Vamos ver quanto, 19. Olha que amor essa blusinha, 12 euros. E ela tem brilho, não sei se vocês conseguem ver daí. Muito legal. Olha, 7 euros esses blusãozinhos. Tem de várias cores. Tem pretinho, tem detalhezinho assim na manga. E esses aqui são 12. Olha, parece bem fofinho. Esse cinza tá bem lindo. Ai, olha que lindo, ó. Cinzinha com branco. Muito lindo. Ai, esse aqui é mais lindo ainda. Deixa eu ver. 12 euros. Tem cinza. Ameias. Muito lindo. Olha, tem até rosa. Coisa linda. Bem quentinho. Ó, pra quem gosta, ó, de se vestir no Natal, tem essas coisinhas também. Ai, esse aqui também tá bonito, ó. Olha a cor. Doze eurinhos também. Esses tênis, ó. Quinze euros. Esses assim. Olha essa camiseta enorme. Oito euros. Show. Olha esse, que lindo. Com muitos brilhos. Dezesseis. Ameias. Ah, esse aqui também, ó. Esses com detalhes e coisas assim, ó. Dezesseis euros. Esse aqui é bem lindo também. Esse aqui é 14. Mas eu amei esses. Olha. Adoro brilo. Tem brilo na barra, na manga e em cima. Olha que coisa linda esse. Dezesseis também. Olha. Hum. Que lindo. Dá vontade de comprar um de cada. Amei. Olha esse. Dezesseis. Lindo, 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 lindo. Pretinho. Essas blusinhas básicas, o de frio. Cazaquinho, sete euros. Ó. Os cangurus. Basiquinho. Sete e cinquenta. Tem essa cor assim, que é bem bonita. Isso aqui. Calça de moletom, ó. As calças simples, com bolso. Deixa eu ver. Coisinha embaixo, ó. Oito euros. Bem bonitinhas. Ó. Tem um marrom. Gosto de marrom. Olha só essa cor. E... Oito euros. Olha essa calça. Dezessete eurinhas. As brusinhas. E o tênis do Harry Potter. Pra quem gosta aí. Treze euros. Dez euros. Ai, tem várias coisinhas da Harry Potter. Que bonitinho essa aqui, ó. Muito bonitinho. Dez euros. Vários moletõezinhos da Disney. Coisas assim, ó. Dez eurinho. Ó. Eu nunca tinha visto essa calça assim, pra vender aqui. É tipo aquelas de... Como é que é que se chama? Não lembro. Doze euros essa daqui. Ai, que amor. Ai, essas daqui são aquelas... Parece couro. Oito euros. Ó. Blusinhas básicas. Quatro e cinquenta. Treze e cinquenta. Essas blusinhas... Basiquinhas. Dois e setenta essa daqui. De furosinha. Várias cores. Ai, olha que amor. Essa daqui... Não diz o preço. O princípio é seis euros. Essas daqui. Com bola. Quatro. Quatro. Nossa, que lindo esse, hein? Dez euros. Olha essa brusinha também. Tá bonita. Quanto é que tá? Não diz. Topzinhos. Seis. Regatinhas. Olha, várias vezes tem promoções. Eu gostei dessa cor, ó. E tá dois e cinquenta, eu tava dizendo aqui. Num dos... Dos etiquetas. Ah, não. É essa outra. Droga. Será que essa daqui não tá mais baratinha também? Olha esse aqui, com esse detalhe aqui. Só não sei se sai na máquina. Doze euros esse moletom. Lindo. Tudo doze. Esses aqui são quatro, será? Olha. Mas não sei se são quatro mesmo. Tipo, esse aqui eu gostei. Quatro e urinho tá valendo. Hum. Esse aqui branquinho, ó. Think happy. Esse aqui é o quê? Ai, eu amei esse. Olha. Vamos ver a cor. O que tá escrito. Simpli... Sei. Eu acho. Será que é quatro euros esse aqui? Hum. Tem esse aqui que são canguru. Que eu gosto mais, ó. Limite. Limite. E o limite é... Oito euros. Ai, olha a cor desse. Que show. Oito. Olha essas jaquetinhas assim a vinte e cinco. Bem boinhas. Vamos agora pros casaquitos. Vamos ver se ele é curtinho. Vinte euros. Dezenove. Olha essa jaqueta maravilhosa. Vamos ver. Dezessete. Linda essa jaqueta. Parece com a minha. Essa caminha é tipo da cor dessa daqui. É, a minha é da cor dessa. Dezessete eurinhos uma jaqueta dessas, hein, gente. Tem uns casacão enorme, olha. Isso aqui acho que é até pra chuva. Cheio de bolso. Bem quentinho. Vinte euros. Vinte euros. Muito bom o preço. Tem esses assim. Dezessete esse aqui. Feio. Jaquetinha assim. Quinze. Dezessete. Dezessete. Esse aqui é enorme. Pra quem tem muito frio. Quarenta. Ou pra quem vai pra um lugar com neve, sei lá. Olha esse. Com cintinho e tudo. Trinta e cinco. Esse aqui mais normal. Vinte e cinco. Com capuz. Trinta. Tem aqueles lá também que são trinta. Essas aqui são aquelas famosas que tu consegue embolotar ela num trocinho só. É dezessete. Mas elas me parecem tão fininhas, sabe. Eu não sei se são realmente quentinhas. Já esse aqui me parece quentinho e é pesado. Esse aqui é trinta. Ai, achei esse lindíssimo. Trinta e cinco. Lindíssimo esse. Nossa.